Avançamos para uma informação de última hora, o Pai Natal está por esta altura a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem, avançamos em direto para o nosso restaurante. Foi uma viagem muito comprida, não é? Está muito frio, a negra é branquinha, o turno do Pai Natal acabou de arrancar do Polo Norte e vai levar todos os presentes às crianças de todo o mundo, não é? Não! Aí és tu, então vá continuar. O Natal vai comer junto ao meu perante, outros dias tampou a cor, ter todos que querem ficar em pincha, sem cunha, em dano, ou antes, em dano, a tina. Ah, muito bem! Então diz adeus! Bom Natal! Boa Natal! Boa Natal! Tchau!